A Mãe Natureza Eu fecho os olhos Já sinto o teu cheiro E a tua onda me levar Um jeito nativo de ser Um verde tão lindo de ver Um sonho poder Te encontrar Um brinde à beira-mar Praia do rosa, praia do rosa Tão linda e tão chamosa Praia do rosa, praia do rosa Pra lá que eu vou Praia do rosa, praia do rosa Tão linda e tão chamosa Praia do rosa, praia do rosa Pra lá que eu vou Um jeito nativo de ser Um verde tão lindo de ver Um verde tão lindo de ver Um sonho poder te encontrar Um brinde à beira-mar Praia do rosa, praia do rosa Tão linda e tão chamosa Praia do rosa, praia do rosa Pra lá que eu vou Praia do rosa, praia do rosa Tão linda e tão chamosa Praia do rosa, praia do rosa Pra lá que eu vou Praia do rosa Tão linda e tão chamosa Obrigado.